Fala tio Chico, tudo bom? Como é que você está seu lindo? Um beijo lindão Bom, vamos lá Me chamo Leonardo, eu tenho 1,80m, peso 90kg Estou querendo comprar uma intruder usada como primeira moto A proposta dela vai ser para entrega e vou pegar uma carga considerável, né? Não dá não A princípio eu estou pensando em fazer aquelas motos de roça que você bota uma caixa de hortifruti atrás vai ser basicamente para isso mesmo Seria uma moto usada, né? Mas eu queria saber sua opinião, já vi alguns vídeos seus mas essa questão do motor da Suzuki não sei se esse da intruder é o mesmo da da Suzuki da Suzuki Daí esse motor quando eu pesquiso as usadas, né? Tem o pelo que eu pesquisei tem um motor que ele é atualizado lá para 2008 e tem um outro que é em 2012 Eu vi a diferença e parece que até que a de 2008 é um pouco mais potente do que a de 2012 Daí eu não sei se compensa pegar uma mais antiga Claro que eu vou fazer um parâmetro de acordo com a quilometragem que foi rodada, né? E talvez talvez pegar um modelo mais antigo por compensar entre aspas, né? Mas enfim eu tenho um mecânico de confiança então eu vou ter essa avaliação do profissional na hora do da compra e a ideia da moto é só para realmente porque eu preciso de uma moto agora e tipo no futuro ela pode se transformar em uma moto mais só de passeio entendeu? É porque agora essa moto ela é para o trabalho mas é destinada para trabalho entendeu? Para colocar uma caixa atrás e fazer entrega de delivery e outras coisas do meu negócio Leonardo um beijo para você lindão não dá eu não é não dá cara o intrudo é 125 para isso que você quer não dá até porque você tem um metro você é alto para o baralho meu irmão você é muito grandão essa moto só para você ter ideia você vai ter que sentar muito para trás porque você vai ter que esticar a perna né? e essa essa caixa vai ficar atrás e essa moto ela não tem nem estrutura para receber tanto peso primeiro que ela não tem estrutura para receber tanto peso tá? ela ela não não vai ser confortável para você para a sua estatura e ela não tem nem potência para receber tanto peso então não não recomendo se você não tem dinheiro e está querendo comprar essa moto deixa eu ver o último áudio dele aqui deixa eu ver aqui é eu tenho noção que é uma moto de 16 anos se for lá o modelo de 2008 né? mas eu também tenho a a ideia de que depois essa moto ela vai ser se tornar uma moto de passeio então provavelmente eu possa fazer alguma customização para deixar ela mais estilo café racer né? que eu já já vi umas por aí e aí ela seria a moto secundária ali é mas o que que é prioritário é trabalhar não é isso? hoje você precisa da moto esquece a parte de diversão e de virar uma moto legal para você se divertir mas o que que você precisa para agora trabalhar né? então é uma moto de trabalho e não é uma moto que você não pode pensar mas daqui a tanto tempo a moto vai ser uma moto para eu curtir mas é uma moto de trabalho então você vai botar peso você vai ter que botar uma caixa você vai ter que fazer coisas você vai ter que forçar a moto cara é moto para trabalho ela tem que ter um objetivo racional então qual a prioridade hoje? é razão razão é o que? trabalho é uma moto para trabalhar então cara não essa moto primeiro que é uma moto que você vai ter muita dor de cabeça de manutenção você já vai comprar uma moto velha você já vai começar errado porque você já vai começar tendo prejuízo porque você vai puxa aqui estica ali vai quebrar a moto e vai parar a moto essa moto vai quebrar vai quebrar não é racional eu estou dizendo isso gente as pessoas elas acham que eu estou botando água no chope não é velho é porque eu sei o que eu estou falando porque eu já tive muita experiência e os jovens tem que pelo menos ouvir a voz da experiência eu estou tendo eu estou tendo dor de cabeça agora com o carro agora que eu parei de gastar dinheiro com o carro de 10 anos começou a ter um monte de peça quebrando colapsando tudo colapsando eu trocando tudo porque se você não troca tudo o carro simplesmente ele despenca as peças colapsam depois de 10 anos o veículo em geral ele colapsa as peças elas vão quebrando e tudo em sequência aí você troca uma outra quebra aí você troca outra quebra é isso veículo velho é assim então se não tem dinheiro para comprar um veículo junta para ter é cruel é muito cruel mas é essa situação tem gente que diz ah mas a gente não tem jeito vai com o que tem então quando você bota na ponta do lápis o que você vai gastar para manter a moto operacional você já se você esperasse um pouco mais você compraria uma moto mais nova mas a ânsia o ímpeto a ansiedade a falta de planejamento fazem as pessoas colocar o carro na frente dos bois eu vou dar um exemplo é um exemplo basicão tá basicão e é tudo aqui com valores simbólicos vamos supor que você Leonardo compre uma intruder 125 2000 baralhada velha velha moto velha aí você compra ela por 10 reais 10 tá e aí você tinha 10 reais na mão para comprar a moto e aí você depois de 6 meses eu te garanto que você vai gastar 5 mais 5 na moto porque ela vai precisar trocar pneu trocar não sei o que vai ter que fazer fora os impostos você vai pagar imposto tudo que você vai gastar tudo que você vai gastar na moto imposto melhoramentos na moto porque você vai montar a moto então não interessa se eu comprasse outra moto ia fazer isso não interessa tudo que você vai gastar na moto suportes e vais e zais imposto e pneu e mão de obra de mecânico e óleo e filtro e conserto e peça que quebrou ah mas a intruder é baratinha tá bom vai nessa você vai gastar 5 em 6 meses e mais 6 você vai gastar mais 5 ou seja em um ano você vai gastar 10 se você esperasse um ano pra comprar uma moto você pegaria uma moto pelo menos aí com 5 anos de uso pelo menos ou uma moto 0 por exemplo uma DK 160 está custando hoje 16 mil ou 17 mil não tô me lembrando dos preços DK 160 injetada zero quilômetro com garantia de 2 anos eu acho 16 ou 17 mil DK 160 moto de trabalho ah mas ela não é bonita cara pra trabalhar ela não precisa ser bonita o que você quer agora é uma moto pra trabalhar então se você tem 10 né tô dando exemplo tem 10 você podia juntar mais X pra pegar uma moto dessa nova então é planejar todo mundo que quer fazer um negócio que tem um negócio pelo que eu tô entendendo Léo você tem um negócio todas as pessoas que tem um negócio elas planejam elas fazem um business plan né um plano de negócios e esse plano de negócios pra você estartar esse negócio você pode esperar um ano dois meses três meses dois anos tudo isso faz parte do plano de negócios pra que você dê o passo na hora certa pra que não erre então é isso que eu tô te dizendo por mais que você pense assim não mas eu tenho que começar agora aí pode ser o grande problema de do teu negócio dar certo ou ser um pleno fracasso que é exatamente não saber o timing na hora certa e muitas pessoas elas não calculam elas não fazem um plano de negócio que é o business plan né e se você depende da moto pra estartar seu negócio ou pra dar uma alavancada no seu negócio você precisa planejar e a manutenção da moto que tá inclusa no seu negócio e a aquisição de uma moto velha ela pode ser exatamente um dos fatores que vai fazer seu negócio não ir pra frente tá então eu tô te fazendo várias explicações pra tentar te mostrar que escolher uma moto velha pra começar e pra ser uma ferramenta do teu negócio não é um bom negócio tá não é um bom negócio porque você vai gastar com manutenção tá bom muitas pessoas não vão entender Chopper Road também não é moto pra isso ele tá perguntando aqui não não é cara eu sei que você gosta de moto custom eu entendo Léo e aí eu entendo você é jovem e você tá querendo uma moto pra depois aproveitar tipo assim fazer tudo de uma vez pra poder aproveitar a moto pra curtir vamos lá isso aí eu vejo muitos empreendedores fazendo isso tá muitos empreendedores o que que eles fazem eu vou eu vou eu tô sendo super empático com você porque você é jovem você quer empreender e aí eu vou te mostrar alguns exemplos de grandes empreendedores tem gente que tem um milhão na mão um milhão um milhão um milhão tá lá com um milhão na mão aí você pensa assim pô eu com um milhão na mão eu pegava 500 mil comprava uma casa de praia com mais um pouquinho pegava comprava uma moto e o restante eu botava no meu negócio o cara que é empreendedor que faz um plano de negócio e ele entende que aquele aquele um milhão que ele tem ele vai transformar em dois em cinco anos ou dez ou seja ele vai ele vai ganhar um milhão que ele botou e ainda lucrar mais um milhão em dez anos ele faz um um plano de negócios você acha que ele vai comprar uma casa na praia você acha que ele vai botar uma moto e vai pegar meio milhão e vai botar no negócio dele não ele não vai fazer isso porque ele sabe que ele precisa de um milhão pra alavancar o negócio dele pra o negócio dele funcionar perfeito pra ele ter aquele plano de negócio seguindo no ritmo correto pra daqui a dez 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 anos dez ele ganhar um milhão que ele lucrou que ele botou ele vai ganhar mais um milhão mais um milhão ou seja ele vai levar dois em dez anos ele vai pegar um milhão dele que já pagou e ele ainda vai ganhar mais dois certo ele vai levar dez anos pra isso não é fácil cara e aí o que ele vai fazer ele não vai comprar a casa na praia ele não vai comprar a moto ele vai pegar esse um milhão e vai botar no negócio dele ele vai comprar um carrinho sei lá um utilitário que ele não vai poder levar a família pra passear no final de semana é o carro da empresa ele vai alugar um galpão ou vai comprar um galpão que ele não vai poder passar o final de semana com a família dele no galpão velho você entende ele vai ter a vida dele lá normal mas ele vai botar o dinheiro dele no negócio dele e é isso que você não tá entendendo você tá querendo fazer do teu negócio algo que você vai usufruir também ou nos finais de semana ou no futuro que tal você pensar que você vai botar um dinheiro num veículo que vai ser cem por cento racional e cem por cento operacional pra daqui a cinco anos você ter a moto que você quer custom porque com o fruto que você vai girar o lucro que você vai girar com essa moto racional você vai comprar uma Harley até velho quem sabe ou uma outra moto mas lá na frente essa é a visão do negócio eu espero que você tenha entendido tá bom um beijo Léo beijão em suma o que eu tô dizendo é a gente precisa abrir mão de muita coisa pra poder alcançar outras esse é o resumo do negócio do que eu falei e a gente não consegue alcançar tudo na mesma hora sabe a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo conquistar tudo ao mesmo tempo da forma correta sabe então leva tempo a gente precisa abrir mão de coisas pra poder conquistar outras a gente não consegue